STF tira Lula de trás das grades. Para Barroso, a retirada das últimas grades que limitavam o acesso ao prédio da Suprema Corte significa a volta da normalidade ao país. Tivemos a solenidade para o reinício dos trabalhos no STF. E depois dessa solenidade, desse evento maravilhoso, o ministro, o excelentíssimo ministro Barroso, foi lá fora junto com o presidente Lula para retirar as grades lá da frente do... O que foi, gente? O que foi que vocês acharam que era? Tirar as grades lá da frente do STF, gente. Vocês pensam os negócios... Nada vê isso aí, nada vê isso aí. Agora, o interessante também nesse evento foi a fala do nosso queridíssimo... Queridíssimo não, excelentíssimo ministro Barroso. Olha só. Olha a matéria aí na tela, ó. Barroso cita convivência harmônica entre poderes, apesar de críticas da oposição. Estamos no momento da democracia na balada... Digo, na balada não. Democracia inabalada, né? Onde os poderes voltaram a conviver em plena harmonia. Eu lembro até que aquela jornalista maravilhosa da Globo News, né? Falou que recebeu uma mensagem lá do ministro da STF, dizendo que a lua de mel tinha acabado. Eram as informações privilegiadas, né? Por sinal. Mas é o seguinte, gente. Pelo amor de Deus, né? Todo casal briga. Todo mundo briga. Todo relacionamento é assim. Uma hora tá brigando, e outra hora tá dando de mão dada, abraçado. Quem nunca, né? Quem também estava nessa solenidade maravilhosa foi o Rodrigo Capacho. Cap... Ô, vocês erraram aqui o texto. Produção, vocês estão querendo me derrubar aqui, né? Rodrigo Capacho não. Rodrigo Pacheco. Vocês param de querer me derrubar aqui. Para com isso. Eu tô de olho aqui. Porque depois sobra pra mim, né? Vocês são malandrão, né? Quem tava lá também foi o Rodrigo Pacheco, que aparentemente não acha que tá tendo tanta harmonia assim, né? Verdade? Coloca o texto na tela aí do que ele disse, que eu vou dar uma lindinha. Olha só. Ao discursar na sessão do STF, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e não aquele outro lá, né? Acabou rebatendo a declaração de Barroso e cobrou um diálogo maior entre as instituições, além de desejar um ano mais produtivo e harmônico entre os poderes. Pacheco, para com isso, né? Porque a lua de mel que a jornalista lá da Globo News falou, foi lá do governo federal com o STF. Tem nada a ver com o Senado. Você para de ciúme. E você aí também não precisa ter ciúme de quem já tem a assinatura da Gazeta do Povo. Você também pode assinar agora na oferta de comemoração dos 105 anos da Gazeta. 80% de desconto. Vai pagar quanto? 5 reais por mês durante 6 meses para ter acesso ao melhor conteúdo do Brasil. Corre lá e assina, hein? Agora vejam vocês que absurdo, né? Vocês devem estar cientes aí, né? Que o governo despencou 10 posições no ranking de percepção da corrupção, né? Aí os nossos companheiros vermelhos maravilhosos acharam isso um absurdo, que a Transparência Internacional foi lá e despencou o Brasil nisso. E olha só o que aconteceu. Transparência Internacional rebate o governo e mantém posição sobre corrupção no Brasil. Como assim a Transparência Internacional não aceitou voltar atrás nesse ranking aí com toda essa harmonia que vivemos no Brasil? Isso é um absurdo! Deixa eu ver aqui o que a Transparência Internacional disse nessa resposta. Põe na tela aí que eu vou dar uma lida nisso. Não é possível, olha só. A resposta da Transparência Internacional divulgada nas redes sociais destaca que as instituições estão funcionando como sempre funcionaram. Olha aí! As instituições estão funcionando como sempre funcionaram. Eu tô dizendo pra vocês, segue o texto aqui, ó. Como afirma o integrante do governo. Sim, isso tá certo, olha só. Mas questionaram pra que elas servem realmente. É, aí... Aí, ô Transparência. Eu podia ter deixado sem essa pergunta aí, porque aí você complica, fica um pouquinho difícil de responder aí também, né? Mas pra chegar nesse ranking é importante saber quais critérios que eles consideraram. E eu trouxe aqui pra vocês, pra gente tirar isso ali, porque... Pera aí, né, gente? Olha só. Coloca no canto da tela aqui, olha aqui. A Transparência Internacional destaca que a percepção da corrupção leva em conta diversos fatores, como a liberdade da imprensa e a divulgação de informações sobre malfeitos no país. Malfeitos? Tem gente divulgando malfeitos aqui no nosso país, no governo? Isso tem que regulamentar isso aí, pra não deixar fazer isso aí, né? E liberdade de imprensa? Liberdade de imprensa? Nós temos liberdade de imprensa plena aqui. Eu nunca vi censurar matéria jornalística. Vocês já viram isso? Eu nunca vi no nosso país uma censura prévia de um documentário. Eu nunca vi. Eu nunca vi pessoalmente. Eu ouvi falar, mas ver assim, ver de pé... Eu... Ver eu nunca vi. Só ouvi falar, né? O que eu também nunca vi aqui foi essa oferta da Gazeta do Povo pra novos assinantes. Oferta dos 105 anos da Gazeta. 80% de desconto. Onde é que já se viu isso? Vocês nunca viram isso? Pelo amor de Deus. Corre lá e assina. Presta atenção. Apenas R$5,00 nos seis primeiros meses pra ter acesso a todo o conteúdo da Gazeta. Tem o QR Code na tela. Tem link na descrição. E a Cristina Grêmio traz mais detalhes dessa promoção pra vocês. Olha aí. São 105 anos fazendo o jornalismo que olha para o futuro do Brasil. Esta é a Gazeta do Povo. Da Cristina e do Marcos. Do Constantino e do João. Do Lacombe e da Luana. Representar a voz de brasileiros comuns é o que nos trouxe até aqui. E agora queremos ter você ao nosso lado escrevendo essa história. Promoção Gazeta 105 anos. Assine por apenas R$5,00 por mês nos primeiros seis meses e tenha acesso ilimitado a notícias, colunas, podcasts e a cobertura mais afiada da política nacional. Tudo isso com 80% de desconto. É isso mesmo. O melhor presente do nosso aniversário é seu. Clique agora no link e faça a sua assinatura. Gazeta 105 anos. Feita por quem quer mais do Brasil. A-ha! E a-ha! E aí